E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu vou tentar repetir um quadro que vocês gostaram bastante aqui Só que dessa vez com outra distribuição que eu gosto muito O Linux Mint Algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando algumas dicas em poucos minutos Pra você utilizar no seu Ubuntu com Gnome ou distribuições com Gnome de forma geral Dessa vez o alvo é o Linux Mint como vocês pediram exatamente nos comentários daquele vídeo O vídeo de hoje vem com o apoio da nossa querida HostGator Tô até com a camiseta deles aqui, HostGator Então se você estiver procurando aí um lugar pra hospedar o seu site Procurando planos diferenciados com suporte de qualidade Dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição Onde você encontra um desconto bem bacana, beleza? Além de ajudar a gente, ajuda quem nos ajuda também A ideia aqui é passar basicamente 13 dicas que eu separei pra você fazer nas configurações aí do Linux Mint No menor tempo possível Então bora lá! A nossa primeira dica tá aqui no relógio Você pode clicar aqui em configurações de data e hora Pra poder exibir formatos longos Por exemplo, mostrar a data e mostrar os segundos também se você quiser Mas essa data aqui ela é muito longa, né? Você vê que ocupa bastante espaço no painel Então o pulo do gato é você fazer o seguinte Clicar com o botão direito depois que você mandar exibir o dia Clicar em configurar E aí você vem aqui e usar um formato de data personalizado E você vai simplesmente trocar o A maiúsculo pelo A minúsculo O B maiúsculo pelo B minúsculo E aí você vai ter uma versão compacta aqui do seu calendário Como você pode ver, fica bem mais legal do que a versão tradicional, né? Tudo encurtadinho aí, fica fácil de você entender Ocupa menos espaço e passa todas as informações A próxima dica joga a gente do outro lado da interface Aqui no menu do sistema Você deve ter reparado que existe aqui um menu de favoritos Onde você pode adicionar mais aplicativos Por exemplo, posso clicar com o botão direito E adicionar aqui os favoritos E aí eu vou ter o Gimp O problema é que ele acaba ficando escondido E você precisa usar o scroll do mouse E para os aplicativos aparecerem quando eles passam Desses quatro aqui, desses cinco, melhor dizendo Dependendo do tamanho da sua tela Isso pode ser alterado da seguinte forma Clica com o botão direito no menu, configurar Ao abrir essa janela você vai ter a aba menu E na aba menu você aumenta a altura da seção de favoritos Para quanto você quiser Vamos colocar, por exemplo, uns 500 Aí você vai ter uma noção aqui da altura que ela vai ficar Vão caber muito mais favoritos desse lado se você quiser O que nos leva a nossa terceira dica Muita gente não gosta justamente dessa barra aqui no menu E gostaria de um menu muito mais limpo Então você pode simplesmente ocultar essa barra aqui de favoritos e de seção E olha só como é que fica o menu do seu cinnamon agora Fica muito mais clean, né? Apesar disso você vai ficar sem os botões e desligar o computador O que não é uma coisa tão legal Então você vai fazer o seguinte Clica com o botão direito na barra Vem adicionar applets ao painel E procura aqui o applet de usuário Você vai colocar esse aqui na sua barra Ele vai ficar um iconezinho aqui do lado da sua seção com o tray E aqui você vai ter as opções de encerrar a seção Desligar o computador E até um atalho para configurações do sistema inclusive Para quem é fã de economizar um pouco de espaço E talvez colocar um funcionamento um pouco mais orgânico Especialmente para quem vem do Windows Uma coisa que se pode fazer é mover esse ícone gigante aqui Que tem de exibir o desktop Quando a gente abre aqui várias janelas e você clica nele Ele oculta todas elas É mover esse cara lá para o outro lado Onde ele fica bem menor na verdade Então clica com o botão direito, modo de edição do painel E clica nesse cidadão e arrasta ele toda a vida lá do outro lado Solta bem no cantinho, você vai ver que ele vai ficar menor Vem aqui e desliga o modo de edição E você vai ter bem mais espaço Se você está em uma daquelas situações Onde você precisa enxugar o máximo do sistema E puxar o máximo de desempenho possível aqui no Cinnamon Para jogar alguma coisa, por exemplo Você pode vir aqui em configurações Procurar aqui a aba geral Onde você vai desabilitar a composição de janelas em tela cheia Isso aqui pode afetar um pouco o seu sistema de alt-tab Multitarefas quando você estiver jogando Mas vai fazer com que o compositor não funcione Quando você estiver com o game em tela cheia Isso aqui pode fazer com que você ganhe um pouco de desempenho Dependendo da situação Não é nenhuma dica assim miraculosa Mas pode te ajudar E aproveitando que a gente está aqui nas configurações do sistema Exatamente nessa mesma sessão Você pode também habilitar o suporte para ícones indicadores Na área de notificação O que é necessário reiniciar o Cinnamon Para ter um completo efeito Cinnamon é o nome da nossa interface O que a gente está falando aqui? Por exemplo, quando eu clico com o botão direito aqui no NSYNC Repara que o menu de contexto dele não tem muito a ver Exatamente com as cores do próprio Cinnamon Não parece o Shell Como parece com outras aplicações Como aparece aqui, por exemplo Quando você clica no ícone de rede Então se você habilitar essa função Vira aqui embaixo em resolução de problemas Reiniciar o Cinnamon E agora você vai reparar que o meu ícone do NSYNC aqui Tem exatamente o mesmo tipo de menu de contexto Funciona para praticamente todas as aplicações O Cinnamon tem esse suporte para dois tipos de indicadores E funciona de uma forma bem bacana A próxima dica vai para os perfeccionistas Eu não sei por que isso não é padrão no Linux Mint Acho que seria uma coisa legal de se ter Que é a resposta ao clique Você deve ter reparado que quando você clica aqui O aplicativo simplesmente abre Ele recebe um highlight no fundo Quando você está com o mouse em cima Mas você não consegue perceber nenhuma resposta nele Quando você clica no aplicativo, certo? Para alterar esse comportamento Você vai em cima de algum ícone desses nessa barra Clica com o botão direito Vai em preferências Configurar Vai aqui na aba painel E ativa a animação do lançador para a escala Pode ser esmai ser, mas acho que escala é o que fica melhor Saca só a diferença É sutil, mas eu acho bacana Mais uma vez aqui para você ver Uma animação simples, mas que ajuda bastante Ela pode ser... Você pode acrescentar delay se você quiser Para uma animação mais suave e tal Tudo isso você encontra naquelas opções de configuração Na versão mais recente do Linux Mint As fontes do sistema foram trocadas para a do Ubuntu O que deixa as coisas um pouco mais suaves Mas você pode querer, de repente, ter uma visualização um pouco melhor E você pode fazer isso facilmente aqui nas configurações do sistema Nas configurações das fontes Vem aqui em seleção de fonte E ao invés de trocar a fonte ou aumentar o tamanho Você pode aumentar o fator de escalonamento de texto em um Assim E aí você vai ter todos os textos aí da sua interface Com um tamanho um pouquinho maior O que eu acho que fica melhor para visualizar praticamente tudo aqui É uma forma muito bacana de você arrumar essas coisas Você pode também diminuir de volta a qualquer momento quando você quiser Eu gosto dele um pouquinho maior O Linux Mint tem um sistema de áreas de trabalho virtuais também Que geralmente não são exibidas, mas existem Se você pressionar Ctrl Alt e a seta para cima Você vê todas as áreas de trabalho virtuais colocadas dessa forma aqui Porém, se você não quiser ver elas nesse quadro Aqui nesse quadrinho Você pode fazer o seguinte Vem aqui em configurações novamente Procure aqui espaços da área de trabalho E aqui em configurações você vai desmarcar a opção exibição de modo Expo em grade E o resultado vai ser o seguinte Você vai ver eles em linha reta agora Depende aí do seu gosto, obviamente, mas existe essa opção Uma dica adicional para trabalhar com área de trabalho É você clicar com o botão direito aqui no painel Vire adicionar e aplicar o painel novamente E procurar por um plugin chamado Expo Você adiciona o modo Expo aqui o painel Ele vai ser adicionado aqui na direita São esses três pontinhos Ativa o modo de edição do painel E movimenta eles para cá Eu gosto de colocar eles nessa posição em específico A gente pode fechar Pode desligar a edição do painel E agora quando você clicar nele Ele mostra as áreas de trabalho dessa forma Acho que fica fácil de você ativar o recurso Sem precisar usar a tecla de atalho, se for o caso E existe também um outro app aqui para áreas de trabalho virtuais Que eu não gosto muito porque eles ocupam muito espaço Que é o alterar área de trabalho Ele mostra todas as áreas de trabalho disponíveis E você pode trocar de uma por uma aqui sem problema nenhum É claro, se você tiver menos áreas de trabalho Por exemplo, duas só Ou apenas uma, né? E criando elas dinamicamente Vai aparecer menos quadrados aqui Mas ainda assim eu acho que ocupa um espaço desnecessário Outra coisa que você pode fazer para aumentar a sua produtividade É vir aqui em configurações E procurar aqui cantos de atalho E ativar os chamados hot corners Você pode fazer muitas coisas com eles Por exemplo, vou adicionar aqui o hot corner do canto direito Esse hot corner está configurado Como você pode ver ali Para exibir todas as janelas Então quando você bater no canto direito Ele vai exibir todas as janelas desse jeito aqui Mas você pode adicionar outras configurações Como mostrar a área de trabalho, por exemplo Quando você bate ele mostra a área de trabalho Muita gente gosta de colocar essa função da área de trabalho Justamente no canto aqui Para que seja possível utilizar basicamente o mesmo recurso Que você tem no Windows, né? Que você bate no canto e ele exibe E também você pode colocar um comando personalizado E basta digitar o comando que você quer que aconteça aqui Se você quer que abra o Firefox, por exemplo Quando você bater lá no canto O que vai acontecer é exatamente isso Muito legal Agiliza aí a sua produtividade Use com sabedoria O NEMO é um gestor de arquivos bem completo e cheio de recursos Mas você pode personalizar ele e deixar ele ainda mais completo Ou tirar algumas coisas que você não queira Vindo aqui em barra de ferramentas Onde você pode adicionar, por exemplo O botão de mostrar miniaturas Como você tem lá no KDE Abrir um terminal Pasta pessoal Atualizar O ícone de nova pasta e computador Se você não quiser alguma dessas Como, por exemplo, a pasta de ir acima É só você desmarcar a opção E você vai ver que ela vai sumir de lá Tá vendo? Exatamente assim Isso aqui te ajuda a fazer várias coisas Por exemplo, se você quiser criar uma pasta Tem esse ícone Se você quiser abrir um terminal dentro de uma pasta Basta tá aqui, por exemplo, na pasta downloads Clica nesse ícone Ele já abre direto na pasta de downloads Você pode exibir ou não as miniaturas das imagens E arquivos aí de mídia Enfim Tem todas essas opções pra você adicionar Obviamente, quanto mais coisas você coloca Mais poluído supostamente ele fica Mas fica com visual discreto, até eu diria E não vai te incomodar muito O Linux Mint é uma distribuição bem completa Em termos de aplicativos E mesmo assim ele não é uma distribuição Que traz aplicativos redundantes O que é uma coisa excelente A única redundância talvez que exista aqui É o reprodutor de mídia e o VLC Que tem funções diferentes O VLC é um player muito mais completo E o reprodutor de mídia tá intrinsecamente ligado Com a exibição de miniaturas dentro de um desktop No gerenciador de arquivos Então ele tá ali por causa disso, basicamente A gente tem aqui no gerenciador de aplicativos Uma opção que as pessoas não conhecem muito bem Eu acredito Ao abrir o gerenciador de aplicativos Clique aqui no menu de hambúrguer E vem em mostrar aplicativos instalados E você vai ver somente os aplicativos Que você como usuário Adicionou a essa instalação do Linux Mint E não aplicativos que já vem com o sistema Então a partir daqui Você pode inclusive remover eles facilmente Ou iniciá-los Ver quais as modificações você especificamente fez Aqui no Linux Mint Caso você queira remover alguma aplicação É muito simples Basta clicar com o botão direito nela E clicar em desinstalar Ou claro, através lá da loja de aplicativos A minha última dica dentro do cronograma É a seguinte Se você quiser saber informações do sistema Você pode vir aqui em informações do sistema Na seção de hardware Aqui no painel de configurações E você vai ter uma visão geral das coisas Mas se você quiser informações detalhadas Clique aqui em carregar informações do sistema Ele vai abrir através do próprio navegador Informações a respeito da sua máquina Do seu processador Da sua placa de vídeo Da sua placa de som Da sua placa de rede Dos drives conectados aí Que são a parte de discos rígidos, etc Se existem sensores Quais são as partições Quais são os repositórios ativos E mais informações básicas De como uptime Leitura de memória no momento atual, etc, etc Você consegue ter uma noção bem completa Do que está rolando no seu sistema E do que está sendo instalado Inclusive versão do kernel O nome da distro A base que ela usa, etc Para você ter todas as informações Que você precisa Para fazer um tipo de pesquisa Alguma configuração Ou alguma modificação Tudo isso sem precisar usar o terminal Beleza, gente Essas aqui são as 13 dicas Porém, você que ficou até o final Vai ter direito a dois bônus Eu vou mostrar para você Mais duas coisas Bora lá Essa primeira que eu vou mostrar Eu acredito que todo mundo já conheça Você pode clicar com o botão direito Aqui na barra E vir aqui em temas Se você gosta de um visual dark Você pode facilmente Transformar o seu Linux Mint Em algo um pouco mais dark Ativar o tema escuro Do sistema Trocando aqui nos controles Para uma dessas variações Existem muitos temas aqui Eu acho que todo mundo Que já utilizou o Linux Mint Dessa forma Conhece Então ative aqui o modo dark E você vai ter o modo dark Do seu Linux Mint Eu gosto muito de utilizar ele assim Mas a dica extra é Mude também o tema de ícones Aqui para o Mint e Dark Porque alguns contrastes Vão ficar melhores Especialmente em botões Então você vai ter um visual Completamente dark Que vai ficar muito mais bonito E obviamente vale para os outros temas De ícones que você quiser utilizar Aqui existem variações dark Como você pode ver De praticamente todos eles Existe o Mint I normal E o Mint I dark Fique à vontade aí Para configurar Você também pode trocar aqui A cor do mouse Inclusive para dark E a outra dica Para você que já tomou vários sustos Quando trocava de área de trabalho Ou quando alguma coisa acontecia No Cinnamon Iniciando o sistema Com aqueles alertas sonoros Que são no mínimo Desconfortáveis Vem aqui em configurações de som Vem aqui em sons E desabilite os alertas De quando está iniciando o Cinnamon Quando está saindo o Cinnamon Quando está saindo da área de trabalho Olha só esse tipo de barulho Com troca a área de trabalho Parece uma espada Cortando o ar aqui Então você pode tirar E você pode também Na verdade Inclusive Eu vou tirar essas partes aqui também Eu costumo deixar Simplesmente Eu removendo o dispositivo E inserindo o dispositivo E eu também tiro O alerta aqui De modificação sonora Você pode adicionar Qualquer arquivo de áudio Que você queira Como a notificação de som Basta clicar aqui E selecionar o arquivo Que você quiser De preferência Coloque um pequeno aí Pode ser MP3 Pode ser qualquer coisa Na verdade Você pode trocar Todos os alertas sonoros Do LinuxMind Para algo que você mais goste Eu costumo deixar assim Simplesmente Para ter uma noção De quando o dispositivo Foi plugado E você pode customizar A vontade Não gosto da inicialização Não gosto da mudança De área de trabalho Então Fica tudo desligadinho E agora sim pessoal A gente finaliza o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Aprendido coisas novas Talvez algumas você já conhecesse Outras não Então fique à vontade Também para adicionar Dicas através dos comentários Você quer um novo vídeo A respeito desse assunto Com mais dicas De repente Coloque aí nos comentários E não esquece De deixar o like Isso é muito importante Para eu saber Que vocês curtiram Esse tipo de conteúdo E comentando Vocês também ajudam A mostrar para o YouTube Que vocês se importam Com o conteúdo Que a gente posta Aqui no Diolinux Quando você interage Com o nosso conteúdo O YouTube entende Que ele deve entregar Os vídeos para você E é menos provável Que você perca Alguma coisa que a gente poste Confira os links Aqui na descrição E em especial Para o pessoal Do Augustigator Mais uma vez Muito obrigado Pela parceria Que vocês têm dado Aqui para o canal Pela força Que vocês têm dado Para a gente A gente se vê No próximo vídeo Valeu E falou E falou